E este poema só diz assim, amor do porto, chega, não vou mais esperar por ti, estou farta das tuas conversas, estou farta do teu diz que diz e diz que disse e desculpa, amorzinho, tá, chega, quero viver, eu preciso de viver e viver não é estar em função daquilo que tu vais fazer, viver é em função de mim, primeiro eu tenho que gostar de mim para depois aprender a gostar de ti, esta forma de viver vais com a Macoto, não falo ao facinho. Os autores da música, deixe-me só confirmar aqui, já começamos obviamente. Esta forma de viver, esta forma de cantar, esta forma de viver, esta forma de cantar, este cruel movimento de quem não pode esperar, este cruel movimento de quem não pode esperar, este falar de infinito, tão finito no prazer, este falar de infinito, tão finito no prazer, tão reservado, em meu grito, como um fogo de viver, tão reservado, em meu grito, como um fogo de viver, e este sair para a lua, como quem se apressa a entrar, e na loucura, me insinua, esta forma de cantar, tenho o retrato e o nome, a carta de Maria, tenho o retrato e o nome, a carta de Maria, Venham-me ajudar. Quem não tem fome de viver? Toda a gente. Eu tenho. A iterar até aos 121. É fome de quem não pode esperar. Venham-me ajudar. É fome de quem não pode esperar. Aplausos.